Boa tarde, a gente está falando hoje aqui direto do Centro Comercial Lume, do lado do restaurante Tijucano, na loja Ami Cosméticos. Hoje eu estou aqui com a Amanda e com a Sara Cristine e a gente vai falar um pouquinho sobre um workshop que vai estar rolando aqui hoje à tarde. Sara, como é que vai funcionar esse workshop? Eu vou estar aqui com a minha modelo, eu vou estar maquiando ela, mostrando produtos que tem aqui na loja, uma maquiagem fácil para o dia a dia, para deixar o pessoal mais animado, dar um up na autoestima, porque é com isso que eu trabalho com a beleza de outra pessoa. E eu vou ensinar a mulherada aí, vai ter desconto aí para o pessoal que vir aqui na loja e vai ser bem legal, um tempo de qualidade mesmo. Então, e Amanda, conta para a gente como é que vai funcionar os horários para fazer a inscrição, o workshop é gratuito, é isso? Isso, ele vai ser às 3 horas da tarde, vai ser gratuito e quem participar do workshop vai ter 10% de desconto e o outro vai ser às 7 horas da noite, o maquiagem pró. Daí ela vai ensinar técnicas de iluminação, vai dar dicas, vai ter brindes, vai ser bem legal. E ainda dá tempo de se inscrever? Dá sim, vai dar até as duas e-mails e a gente ainda está fazendo a inscrição. E como é que funciona para fazer a inscrição? É só dar o nome e o telefone. Pode vir aqui na loja também para fazer? Ou pela loja ou via WhatsApp. Gente, lembrando que hoje então o horário é das? 3 às 7. Nas 3 às 7 vai estar rolando o workshop de maquiagem aqui com a maquiadora de Curitiba, Sara Cristine. E você não pode perder, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Passa aqui na Amicosméticos, vem conhecer a loja e vem participar desse workshop que vai ser muito legal.